Oi gente, vou fazer esse vídeo, não vou nem editar ele, não vou nem editar, fazer esse vídeo aqui porque essa semana bateu recorde de pessoas querendo saber como faço para a senhora me enviar esse produto, como é que eu faço, quanto é que custa o frete, eu queria comprar o xarope da senhora, como é que eu faço, irmã Rose. Mas primeiro, quero agradecer demais vocês, muito obrigada, já passamos os 30 mil inscritos, ô glória. Gente, comentem nos vídeos, nem que seja para dizer aqui, YouTube, eu estou aqui, YouTube, assistindo os vídeos da irmã Rose. Comentem, nós já estamos carentes, muito, muito carentes de comentários nos nossos vídeos, então comente alguma coisa, irmã Rose. Tá aqui, eu amei o seu vídeo, irmã Rose, gostei. Pode até criticar, gente, nós estamos aqui para receber também as críticas, então comentem bastante, se inscrevam, vocês sabem que nós estamos em uma campanha para chegar a 100 mil inscritos, para dar esse presente para vocês, né, com essa receita. Então, gente, então vamos aí, vamos se inscrever, vamos comentar, vamos dar like e vamos fazer esse canal crescer, andar, né. Então, pessoal, eu já fiz o meu pedido, né, se inscreva, dê o like e comente, porque eu não vou editar esse vídeo, eu já vou fazer ele, já vou postando. Então, hoje eu vou responder algumas questões sobre como enviar esse produto, se eu vendo ele para fora, se eu envio, se eu vendo. Eu vou tirar essas dúvidas aqui, gente, se o vídeo ficar um pouquinho grande, assiste até o final, não pule não, tá, assistam até o final. Eu agradeço muito vocês se fizerem isso, assistam, que vocês vão tirar as dúvidas de vocês, que às vezes a gente está tão fechado e fica pulando o vídeo, sabe, e você fica com alguma dúvida. Quero recomendar a vocês também, tem muitas pessoas que assistem um vídeo no canal, aí eles já perguntam, e se assim, assim, pesquisem, que às vezes o canal já tem aquele vídeo que você está procurando, já tem aquele vídeo tirando a sua dúvida. Então, ao você cair nesse canal, já pesquise se não tem aquilo que você... Tem muitos vídeos, gente, a gente já está com mais de 200 vídeos nesse canal, e praticamente 80% dos vídeos é só sobre Guaraná, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu vou tirar, vou tentar ser o mais breve possível. Deixa eu falar para vocês. Essa semana, uma seguidora entrou em contato comigo, essa semana, né, foi essa semana. Semana passada, aliás, a gente começou a conversar, me procurando como era que ela fazia para me enviar esse xarope para ela. Eu digo, princesa, está muito difícil. Porque eu já tinha ido no correio uma vez fazer uma simulação para enviar um xarope para uma pessoa em São Paulo. Ele queria conhecer o xarope para ver como é que era e tudo, e eu fui lá fazer a simulação para ele e ficou caríssimo, ele descartou na hora. Então, eu já falei para ela, Lúria, Lúria, um abraço, princesa. A Lúria é de Minas Gerais, de Passos. Aí eu falei para ela, olha, é caro, é muito caro. Já fui lá fazer a simulação uma vez, o cliente até desistiu. Aí ela falou assim, não importa, irmão, eu vou pagar. Então, pessoal, para você que sempre procura lá no Instagram, aí no canal, como faz, irmã, a senhora envia, não sei o quê, a senhora manda para o tal lugar. Gente, já teve gente da Bahia, de Recife, do Rio de Janeiro, praticamente do Brasil inteiro, querendo que a gente envie esse xarope ou até mesmo esse material aqui, né? Esse aqui é a farinha da caixão, esse aqui é o pó do Guaraná. Gente, esses aqui são uns produtos importantíssimos para o Guaraná, porém, são os mais difíceis, entendeu? São muito difíceis. Aí, falei, tá bom, Lúria, eu vou lá ver para ti. Fui lá, fiz a simulação. Vocês sabem, gente, quanto que ficou para me enviar um litro desse para a Lúria em Minas? Prepare aí. Vocês vão se assustar assim como eu. Eu falei para ela, é difícil, ela disse, eu vou pagar. Eu paguei R$150,00 de frete pelos correios. Então, vocês estão sabendo já, né, que é caro. Fora a caixa, que tem que ser a deles, eles não aceitam outra embalagem. Eles falam logo, irmã, tem que comprar a caixa nossa. Então, a caixa, eu paguei R$13,00 na caixa e paguei R$150,00 de frete para enviar para Minas Gerais. Só essa garrafa aqui. Inclusive, ainda não chegou, viu? Ainda não chegou, ainda vai chegar. Então, pessoal, eu quero tirar essa dúvida de vocês que tanto me procuram, que tanto falam. Irmã, a senhora envia para tal lugar. Irmã, a senhora faz. Quanto é que a senhora, quanto é que a senhora faz para enviar? Não tem condições. Eu já tentei de ônibus, não deu. Uma vez, uma seguidora queria levar para Santarém. Para Santarém, gente, fica aqui perto. Acho que uns 800 quilômetros da minha cidade. Ficou caro também. De ônibus, ela desistiu. Então, gente, quando eu falo assim lá no Instagram, ou às vezes eu falo até nos comentários aqui, que é difícil, que não dá. É porque não dá. Se fosse eu, consumidora, comprando para mim, não daria. Aqui na região, aqui nas minhas regiões pertinho, a gente dá os pulos da gente. O consumidor que quer comprar também, ele se vira lá, manda alguém vir buscar, manda um amigo passar aqui e pegar. Aí dá, mas para a gente enviar para longe, pagando frete por ônibus ou por correio, é muito caro. Então, respondendo todas essas dúvidas de vocês, que não tem condições. Foi esse o preço que eu paguei em uma garrafa dessa, entendeu? Pelos correios que eu fiz esse envio essa semana. Então, eu aproveitei e já vim aqui tirar todas as dúvidas de vocês, viu? Não tem condições de enviar esse material assim, entendeu? Porque eu não tenho uma empresa grande. Essa empresa grande faz um contrato milionário com os correios. Então, fica bem mais barato. Então, eu sou só uma micro, entendeu? Aí eu fiz. A Lúria pagou e eu enviei para ela. Eu já mandei esse xarope para Goiânia, eu já mandei esse xarope para Teresina, já, irmã, já. Mas as pessoas que quiseram, eles tinham pessoas aqui na área do Pará, entendeu? Aqui pela região. Aí deram o meu telefone, deram o meu endereço, a pessoa passou aqui e eu fui, valei tudo e mandei. Sem a pessoa pagar frete nem nada, porque mandou um amigo vir pegar e tudo. Então, assim, deu certo. Mas se for para pagar frete, mandar por correio, mandar por empresa de ônibus, é caro. Mas eu não sei do bolso de ninguém. Se vocês tiverem condições, a gente está aqui para atender vocês. Mas esse foi o preço que eu paguei. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por tudo. Não esquece de dar o like, não esquece de comentar. Não esquece de se inscrever. Estamos aqui, ó. Acompanhando vocês e agradecendo muito a Deus por ter colocado vocês na nossa vida. Muito obrigada. E esse foi o vídeo de hoje. Porque tem muita pessoa para procurar no Instagram. Tem pessoas procurando aqui no canal. Então, a gente está aqui para tirar dúvidas de vocês. Deixe sugestões de vídeos. Vou te deixar aí que a irmã Rose vai fazer o possível para atender vocês. Irmã, eu quero um vídeo assim e assim. Estamos aqui. Tá bom? Abraço para todo mundo. Tem muita gente nova chegando lá no Instagram. Vai lá no Instagram. Esqueci de falar. Vai lá no Instagram. Está na descrição do vídeo. Vai lá. Pode chamar a gente no direct. Nós estamos lá. Abraço. E muito obrigada. Tá bom. Tá bom.